Tá doido que eu vou fazer propaganda de você É o moicano Aqui é tipo aqueles cabelos engolando Tá ligado? Engola sozinho já Fazer a buchinha aqui Só o meinho Só o meinho, na moral De o black no comando Aí, o amigo quer? Amigo quer cortar cabelo? Eu já caltero o meu cabelo Cadê a esponjazinha pra fazer no dread aqui? Ainda não tá, ainda tá tudo Yeah, man Boa tarde, família Boa tarde, vale a pena lembrar Que se você Arrastar pra cima Você vai curtir agora o IP do Centro No mesmo padrão, Spotify Vai lá curtir, compartilha aqui Que eu quero ver você ouvindo O meu IP, que eu vou repostar aqui No meu story Quero ver você curtindo esse IP Arrasta pra cima aqui Dá essa moral pro GG, ok? Gratidão, família Tamo junto Exatamente, família Tô indo Pra reunião agora Na gravadora E... Passou Na verdade Pra falar detalhes desse DVD O cenário já tá pronto Pode ser no gráfico Na verdade Essa reunião é pra matar As canções pra esse DVD Não 100% Mas eu creio que 80% Das canções Desse DVD Então Daí sim Entrar em estúdio E Começar a fazer as pré-produções As pré-produções Dessas canções Aguardem que vem muita música boa Mas antes disso Acho que no finalzinho desse mês Já tem mais uma música nova Nas rádios do país Viva quem tem amigos Parceiros Exatamente 4 pras 12 da madrugada Eita Caralho Viva Onda de choque É rapaziada Ainda tô aqui nessa situação Só Deus sabe Gustavo Quando eu vou ficar bem E a Arivan A Arivan tá nos estates Tá lá ruim não Não né Arivan